Passamos a palavra agora ao professor João Batista de Oliveira. Eu não costumo ficar lá sentado não, porque eu sou professor, mas a tecnologia aqui parece que impõe um pouco isso. O tema é por que Joãozinho não aprende a ler, e eu gostaria de mostrar a vocês, especialmente aos nossos visitantes de outros países, onde nós estamos em relação à questão da leitura e da alfabetização no Brasil. Então, o primeiro quadro nos mostra a relação do Brasil com outros países no PISA. Não só a média é significativamente abaixo, o padrão no PISA é 100 pontos, mas o que impressiona, aqui eu posso ficar em pé, o que impressiona é aquele grupo do primeiro DECIL, ele tem 340 pontos, quase dois DECILs padrão, abaixo da média. E mais ainda, as elites brasileiras estão muito mal. O grupo superior do Brasil tem, em média, 470 pontos. Quer dizer, somos péssimos na base e horríveis no topo. Esse quadro mostra a evolução, ou a lenta evolução, dos resultados de leitura em matemática, no quinto ano, ao longo da série histórica da Prova Brasil. Depois nós precisamos de qualificar isso mais, quer dizer, nesse tempo todo, com esse pequeno avanço, houve uma melhoria substancial do nível socioeconômico dos alunos, que possivelmente explica esse pouco aumento. Mas nós estamos falando, basicamente, nós se compararmos com o primeiro ano de 1997, no aumento de 10 pontos, que corresponde a menos de um ano letivo de progresso em todo esse tempo, em que nós aumentamos seis vezes o orçamento da educação, e fizemos um tanto de outras coisas. E matemática vai por aí. Especificamente no que se refere à alfabetização, tem uma prova que, não sei se alguém aqui nessa sala vai considerar alfabetização, mas é o que se chama, prova de leitura aqui no Brasil. E que ela mostra esse resultado, não é com alunos que não lê, são a prova aplicada alunos de terceiro ano, segundo e terceiro ano, que não lê, que decodificam no segundo e terceiro ano, e que compreendem alguma coisa. Esse é o resultado de leitura, o próximo é o resultado de escrita. que, basicamente, pouca gente aprende alguma coisa até o terceiro ano. O quadro seguinte nos mostra uma coisa importante, quer dizer, se não aprende na idade certa, depois piora. É isso que o quadro diz. Quer dizer, aprende aí. Mas se na idade está por aí, depois vai só piorando. Não adianta muito deixar para mais tarde, não adianta muito reprovar alunos. Então, basicamente, esses são os indicadores que nós temos, que não têm mudado muito ao longo do tempo. Um agravante que aparece no próximo quadro é essa estratégia brasileira de reprovar os alunos, que é uma coisa que faz um profundo mal às crianças, sobretudo quando ela é em massa. Mas aí mostra que no terceiro ano, que é quando tem o primeiro ciclo em muitos lugares, o índice de reprovação se torna um pouco mais elevado. Mas como nós vimos no quadro anterior, aprovar ou reprovar alunos nada tem a ver com a aprendizagem. Porque o aluno lá do quinto, sexto ano, vai sabendo, inclusive, menos do que aqueles que ficaram para trás. O quadro seguinte responde um pouco à inquietação, levantada aqui, uma delas pelo professor José Moraes, que são dos adultos. Então, esse quadro aí nos mostra a situação dos adultos, de 15 a 64 anos, em termos de alfabetismo funcional. Segundo esse teste, que é um teste bastante bem feito, a capacidade dele de ler questões que estão no cotidiano, da rua, do jornal, das compras, das vendas, etc. E esse quadro mostra que nós temos, basicamente, 30% de pessoas totalmente excluídas da democracia, da sociedade, da sociedade civil. Alguns, e aí, esses que seriam 70 e poucos por cento de alfabetos funcionalmente aptos a operar na sociedade. Mas a má notícia é que esse número deverá piorar. Quer dizer, o alfabetismo escolar está aumentando. Então, esse número, nem a morte, José, deverá resolver esse problema. Bom, a questão que interessa a esse foro, como é que nós conseguimos essa proeza? Como é que nós conseguimos chegar a ser tão ruins? E, na minha ideia, na minha observação do que acontece no Brasil, isso não foi um castigo de Deus, isso é feito pela mão do homem. Isso é fruto, o resultado das políticas educacionais em práticas. Isso não acontece por acaso. Não é um erro de implementação do projeto nacional. É o resultado do projeto nacional. Eu vou dar aqui apenas alguns exemplos, porque o tempo é curto. Então, eu vou saltar. Eu vou só passar os slides para você saber que tem, mas não vou lê-los todos. Quais são os fundamentos do nosso processo de alfabetização? Então, eu vou perguntar aqui aos convidados. Alguém já ouviu falar nesses autores? Alguém já ouviu falar que esses são os autores que impulsionam o conhecimento científico sobre educação? Isso é o que prevalece no Brasil até hoje, apesar... Eu devia ter um lenço para chorar. Esse é o outro dado. Por que acontecem esses resultados? Porque, do total de 67 publicações, nenhuma foi citada por mais de 30. Então, apesar de ser tudo ruim, não há nem mesmo uniformidade. Cada uma vai por um canto. Estou aqui, é o mesmo drama aí na sua área. Não é isso? Bom, depois tem 2013, quer dizer, quase 20 anos depois dos parâmetros. Mesma coisa. Perguntem aqui aos nossos visitantes se eles usam esses livros nos cursos que eles dão para ensinar as pessoas a entender essa alfabetização. Então, as coisas no Brasil não funcionam porque elas são programadas para não funcionar. Vejam, por exemplo, parâmetros curriculares nacionais. Slide. Então, aí são os nossos fundamentos. Tiveram grande impacto os trabalhos que relatavam resultados de investigações, em especial em psicogênese da escrita. Alfabetização não é um processo baseado em perceber e memorizar. Tudo bem, em 1997. Mas se você pega muitos anos depois no PNAC, vão passar aí um punhado de transparências, tem prolatamento que foi feito aqui no FMG, PNAC. Então, hoje, em 2013, olha o que o governo brasileiro, o Ministério da Educação está dizendo para o Brasil. Que o alfabeto não é um código. Está escrito. Então, as coisas não acontecem no Brasil porque são feitas a uma maquinação, talvez diabólica ou não, para que elas não funcionem. Bom, não é para rir, é para chorar. E eu vou citar aqui, não para provocar o Rafael Parente, mas para dizer que esse foi o melhor exemplo que eu encontrei de currículo municipal sobre alfabetização, que é o do Rio de Janeiro. Está aí. Então, o que se sugere no melhor caso? Que para alfabetizar, identificar relações fonema-grafema, tudo bem, e aí o que é que faz? Utilizar alfabeto mótico, móvel, propondo ao aluno a formação de palavras através de acréscimo, troca e supressão de letras. Identificar sílabas, essas palavras fazendo associações, e ler palavras, por exemplo, utilizando embalagens. Não é assim que na Finlândia se alfabetiza, não é assim que se alfabetiza em qualquer lugar. Se realmente nós queremos incorporar a tecnologia, primeiro nós temos que incorporar a ciência. Nós temos que pensar realmente se os nossos alunos, essa sociedade brasileira, essa escola brasileira, merece ser pensada de acordo com os melhores conhecimentos disponíveis, ou se nós vamos continuar passivamente a engolir essa ludibriação, essa empuriação intelectual que vem sendo imposta às crianças brasileiras há tantos anos. Então, eu acho que era a minha obrigação que nessa oportunidade, de falar de políticas públicas, de educação, trazer a vocês, sobretudo aos nossos convidados estrangeiros, que tanto vêm contribuindo e podem contribuir para melhorar o Brasil, que esse é o ponto de partida, e são essas as autoridades para as quais nós precisamos falar, inclusive autoridades da área acadêmica, de que existem conhecimentos científicos, que se fossem utilizados adequadamente, poderiam revelar um mapa, não tão bonito quanto o da Finlândia, mas muito melhor do que o que nós temos. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer as palavras dos componentes da nossa mesa, os professores Rafael Parente, Simone Capellini, Claude Antiglia, João Batista de Oliveira.